Eu vejo o mundo girar, aonde eu vou parar? Eu vejo o mundo girar, aonde eu vou parar? Lobos querem minha carne, eu sou leão Beijos louco, vagar na escuridão Cê entendeu que loucura não é curazão Rio de Deus só é estrutura na contramão Mantenha a mente forte, vai ser questão de sorte Esquerreiro não morre, não corre, não corre Parei pra reparar, onde não vai parar? Hoje tá de AK, hoje doze que nem sabe atirar Só trouxe dores pra eles familiar A bala não é doce, tem um gosto familiar Sou só família, aqui é a melhor trilha Vamos começar a batalha Mate esse cara no treco Mate esse cara no treco Mate esse cara no treco De novo, mate esse cara no treco 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 Mano, a rima que é o cara Será que eu mate esse cara aqui nesse treco? Ou será que o TEP mata o cara? Mano, eu vou te matando, fazendo o cristal Tá ligado que eu chego avançando Eu falei de matu O cara me arrima na sua mente Você tá matutando Oh, não é matu Ei, só que tá ligado que você é um desgraçado Falei até de matu Eu te matu porque é mano Na batalha o seu forço é roubado Oh, tem mais um emocionado Tá ligado que na elevada eu vou além Não tem tamanda decorada Porque essa porra aqui não é o treco Ah, 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 ah Será que o TEP mata esse cara? Ei, aqui eu tô tranquilão Ei, eu que vou matar esse cara Porque o TEP só matou a sua digição Ei, isso é rima parceiro Se não entende eu vou te dar uma aula Fala de TEP, fala de boom bap Do rap é um monstro que saiu da jaula Fala de beat Só que não entende eu chego no hit Tão crendo mais em mim Do que nem Deus, tá crendo um nit Pô, o bug é muito zica Não sei se entende eu vou te explicar Me paniquilar E nada dos índios Nem os pedaços de vai que sobrar Cê falou que é um monstro Mano, você já vacila Ei Vem pra destruir a sua cidade Então me chama de Godzilla Ei Mano, cala sua boca que você não é verdadeiro Sou doçal Eu falei de Godzilla Eu sou de mal demais para outro quintal Cê falou até de gorila Ei Só que aqui eu não sou moleque Ei Mano, cê não entende por aqui Eu vou te explicar Planeta do rap Você não é do rap Você é sírios e disso não vai manjar Da hora Tá ligado, mano? O cloro na valha Se eu posto do rap Eu pegava a rima do trem Vim usar aqui nessa batalha Mano, calma Você tá ligado que eu deixo o Thanos Ele falou que é o planeta do rap Você se fuder Eu te mato com o estalo Eu sou o Thanos Demorou aqui sem ladainha Ele pode ser o Thanos Não é o estalo Mas no game só é estrelinha Ei Meu parceiro, você não entendeu? Esse é o ramo de flores Esse é o Thanos Eu sou do rap Dessa geração sou vingadores Falou até de estrelinha Ei Sua rimada azia Ei Você me lembrou do GTA Só que sua barra de respeito Tá vazia Oh, mano Fazendo freestyle Walk to the hell Mano, quem a rima tá campando aqui no rap Não é assim que o Estrela Sou eu, motel Falou até de respeito Ei Por aqui, olha essas falas Ei O meu respeito eu tenho no mic E não no meu grupo Que se chama Barras Ei Você não entende, parceiro? Faça um freestyle E aqui eu não minto Fala de estrela De estrela Tula estrela Do freestyle é 5 Barulho pra batalha Por antes de quem começou Barulho pra quem gostou mais das imãs do Sirius Do rap Sirius 1x0, claro Do rap terminou Do rap começa Solta o beat Aí rapaziada Esse beat é foda Quero ver geral na vibe Quando virar, tá ligado? Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão E vem Boa, 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 boa Boa, boa Aê, quem sabe o grito do Hot Wheels lá O grito do Black, do 40s Aê Aê Oé, 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 oé Oé, 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 oé Oé, 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 oé Oé, 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 oé Oé, 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 oé Oé, 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 oé Oé, 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 oé Oé, 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 oé Oé, oé É tipo assim, tipo assim ó Demorou moleque agora cê tá fudido GTA cê rouba o carro e tá achando divertido Não sei, rimando eu sou cabreiro Pra você no máximo diversão é roubar rima dos parceiros E nós continua pra quebrar você parceiro Cê falou de respeito mas nunca foi verdadeiro Só que rimando aqui nós te amarra É barra de respeito pra ficar forte Melhor fazer umas barras Não é metiolate, sou papo é barra mano Lá que tá na chocolate Olha como eu bato fazendo esse freestyle Sinceramente mano eu encasar aqui em praia Ele falou de GTA é o problema Eu não roubei o carro, eu só roubei a sua cena Aê, Otário, cê sabe que eu prospero Me copiou no primeiro, no primeiro perde 2 a 0 Demorou sua mesa tranquurão Falou que roubou a cena aqui perante essa intro Só que você é um game, eu sigo improvisando Você não rouba a cena porque eu tô controlando Tá controlando, fazendo um freestyle Cala sua boca aqui seu desgraçado Você tá falando que cê tá controlando Cê é um sistema, arruma nada que eu não sou controlado É, você é descontrolado Aquele que nem no grito mando bom improvisado Parceiro, te bato e vai ser só um esporte Só rima melhor que eu entendi, foi logo um suporte Mas não fala boca, é esporte Eu tô mil votes, eu corri nessa cena Ganha e me chama de boat Só que na levada a truta é morrar a improvisação Eu sou o boat, mas não o atleta Eu sou o super clown Ó que você tá falando de game, então me escute Quem nasceu pra ser boat, vai morrer em bons boots Assim que a gente chega, nem entendeu, não é de hype Você vai dançar country, na sua rima é strike Tá ligado né meu mano, agora não banalizo Eu morro que nem um boot, respeitando aonde eu piso Aê, vai no palavrão que compromisso Se você falar de boot, respeite e você não tem isso Barulho pra batalha Por aí de quem começou o barulho pra quem gostou mais das rimas do rap Sirius Tem sombra de dúvidas, Sirius pra próxima fase Tchau Tchau Tchau